Hoje eu não vou de táxi, eu vou de bike. Novas possibilidades de transporte trazem mobilidade urbana e sustentável para o dia a dia de São Paulo. Tudo começa pelo aplicativo. A precursora é a bike do Itaú, que deve ser deixada em algumas estações específicas. O patinete antes brinquedo de criança virou transporte. O Ride Green é a opção mais conhecida e está, por exemplo, na loja da Fedegoy em Pinheiros. Os carros não ficam de fora da nova onda. Você pode alugar ou reservar um dos chamados carros on demand pelos aplicativos da Zascar e da Turbi e sair por aí. O mais famoso desses apps é a Yellow Bike. Oi, Alexandra. Que a gente foi conhecer de perto. É uma bike que você aluga através de um aplicativo, mas ela não tem um ponto fixo. Onde você para, você pode deixar ela e a outra pessoa pega. Vamos conhecer mais sobre essa empresa e dois outros meios de transporte que eles estão lançando. O patinete e a bicicletinha elétrica, que é uma graça. Olha, tudo é gato, tudo é gato. Bom, você tem duas opções para encontrar uma bicicleta. Ou você passou por ela e você viu ela, ou você pode abrir um aplicativo. No aplicativo tem um mapa nos pontos da bicicleta e você pode ir até uma delas. Mas acho que uma das belezas do modelo de bicicleta, que tem bicicleta sem estação, é justamente isso. As próprias pessoas decidem quando as bicicletas vão estar. Me falaram, inclusive, que tem mulher que vai de estileto, vai que vai na bike.